Olimpico que dá o maior número de medalhas. São simplesmente 140... A Lina Sports Network é... Olimpico que dá o maior número de medalhas. 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 a Inglaterra e você Roberto Mancini o Pony e Fluffy é muito real e muito perigoso essa reta final conseguindo surtir um efeito mais eleitores do Lula e mais simpatizantes do PT eu quero dizer isso não é feito por uma espécie de uma mágica, Lulu eu concordo, eu concordo por um ponte bem forte crescimento, Axie chega junto, chega cheiroso Salon Line quantos amigos você tem, Kenin? o que? porque eu só tenho 37 amigos ah, vocês estão naquele Facebook só esperança loucura dia 21 super wish na max e no dis very kids eu dei um quart moves is gonna sair do dia de lá já cromar Alexia acha que a gente vai na igreja amanhã eu acho que ela pensa que a gente você é o irmão mais velho e tem que proteger sua irmã elas são vitoriosas fomos derrotados socorro e você acompanha tudo conosco a partir de agora no nosso abre-jogo trazendo todos os detalhes as equipes confirmadas para logo mais as análises tudo começando neste momento neste clima de noite noite de copo ponte de zinco faz prepare hoje dia o que você tem uma grande oportunidade de chegar nas eliminatórias e por um pouquinho pero tenemos uma leve garua casi lluvia lhe diria mira eu lhe vou pedir primeiro que nada antes de darte o que você tem É um grande prêmio de México. Grande macacé. Pra comprar comida. Ativo. Cada criança do... ...com a gente. Pagando bem. Ela vai pra faculdade. Tudo isso ajuda muito e é parte daquilo que é um complemento. Dona Izete. Douglas Santos. Ele também gosta de bater de fora da área. Essa vez preferiu o toque com o Carlos. Ela saiu e é tiro de meta. Levei mó susto. Família de políticos, eu não tinha padrinhos políticos e eu vim de forma orgânica porque a população pediu. Os conservadores de Curitiba alinhados com os meus valores queriam ter alguém na disputa eleitoral que os representasse. Curitiba à direita. Curitiba à direita. Por que, Cristina? Carro. Se ali... Ponto ao por favor. Ponto ao por favor. Ah... E eu acho... Então eu já preparo uma cor. É uma cot. Não é... Ponto. O que é isso? 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 O que é isso?